Hoje eu vou ensinar pra você uma receita de taco feita com prostinho de queijo, que é o ideal pra você fazer no final de semana e impressionar toda a galera. Vai se ficar até o final do vídeo que vai ter uma dica extra. E ó, só uma coisinha, se você não for inscrito ou inscrita, tá perdendo tempo, viu? Porque tem vídeos como esse de segunda a segunda. Então inscreva-se, tá certo? Então vamos embora pro vídeo! Pra fazer essa receita muito simples, vamos começar colocando 3 sortias de queijo, o tempero de sua preferência, eu preferi páprica picante, pra já ficar com aquela picância, taco, tem tudo a ver, né? Vou espalhar o queijo no fundo da panela, pra garantir que vai ficar redondinho, e tapar. Passado alguns minutinhos, você já pode chegar com a espátula e virar. Esse escurinho aí não é nada de tostado não, viu? É a caramelização que o queijo faz e dá aquele gosto especial. Vai na minha que é muito bom. E depois de virar, e deixar mais um pouquinho tapado, você vai deixar seu queijo no formato de um taco. Agora vem a dica extra. Essa espátula que tem aqui no site do Fabrica 9, vai ajudar a gente. Por quê? Porque ela vai impedir que uma parede de queijo encoste na outra, e assim fazendo o formato do taco. Agora pra rechear, eu vou usar esse requeijão cremoso que nós mesmos fizemos. E olha, a receita tá bem boa, tem aqui no nosso canal. Vale a pena, viu? Alface. Frango desfiado, que se você quiser aprender, comente aqui embaixo o frango, que eu vou te ensinar. E tomate cereja. Feito isso, tá pronto. Esse é o meu taco com crostinho de queijo. Tá uma delícia. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá certo? Esquece de dar um like, tá? E fique agora com a promoção da semana. Tchau. 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 Tchau.